Salmo 96 Porque grande é o Senhor e digno de ser louvado. Ele é mais temível do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos são ídolos, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai ao Senhor vestidos de trajes santos. Tremei diante dele todos os habitantes da terra. Dizei entre as nações, o Senhor reina. Ele firmou o mundo de modo que não pode ser abalado. Ele julgará os povos com retidão. Alegrem-se os céus e regozije-se a terra. Brame o mar e a sua plenitude. Exulte o campo e tudo o que nele há. Então cantarão de júbilo todas as árvores do bosque diante do Senhor. Porque ele vem, porque vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com a sua fidelidade. E aí Vamos lá.